Você se planejou para realizar sua prótese protocolo na arcada superior, mas depois do exame de tomografia, acabou recebendo uma péssima notícia, que o seu osso da maxila praticamente não existe, o que é muito comum em pacientes que usaram dentadura por muitos anos ao longo da vida, e o dentista acabou te falando que é impossível realizar o tratamento da maneira convencional ou que você precisaria de um enxerto muito complicado, de um tratamento muito demorado. Se você está nessa situação, a prótese protocolo com implante zigomático pode ser a solução para você. Vamos descobrir como é que funciona? Meu nome é Roberto Gamarano, eu sou especialista em prótese dentária e sócio-proprietário da Clínica Otodológica Santé aqui de BH. Antes de mais nada, vamos entender como que a perda óssea acontece? A principal causa de perda dos dentes dos nossos pacientes são as doenças periodontais, são aquelas doenças que estão muito relacionadas com sangramento, com mobilidade dos dentes, que afetam o paciente ao longo de uma vida toda, fazendo com que esse paciente gradativamente perca os seus dentes e acabe caído em próteses móveis, inicialmente o rote e posteriormente até mesmo uma dentadura. Essas próteses, essas doenças, vão fazendo com que aquele osso que sustenta a prótese vá se perdendo gradativamente. Chega um momento que aquele paciente que usou uma dentadura 20 anos atrás, há 10 anos atrás, não consegue mais utilizar essa prótese, porque aquele impacto constante de uma força mecânica exercida pela prótese contra a gengiva, que consequentemente é transmitida para o osso, faz com que esse processo de reabsorção seja acelerado ao longo dos anos. E esse paciente acaba sofrendo muito, porque chega um momento que nem mesmo utilizando essas pastas fixadoras, trocando a prótese mais de uma vez, ele se sente satisfeito. Ele começa a não conseguir mais a mastigar, não consegue mais se relacionar, a prótese solta quando ele fala, quando ele conversa, quando ele se relaciona com qualquer pessoa. Felizmente, a grande maioria dos casos podem ser resolvidas com a técnica A1-4 convencional, utilizando o osso da maxila. Tem até um vídeo onde eu falo muito sobre esse assunto, explico o passo a passo, explico como a gente consegue devolver os dentes em pouquíssimos dias para os nossos pacientes. Mas infelizmente, uma parcela da população, principalmente aqueles pacientes que perderam os dentes muito jovens, que já usam dentaduras há décadas, podem não se beneficiar dessa técnica e precisar do implante zigomático. E é sobre ele que eu vou falar um pouquinho mais agora. Por que a escolha do implante zigomático pode ser muito mais efetiva do que trabalhar com enxerto ósseo? Quando a gente opta por enxerto ósseo, a gente já sabe que aquele tratamento vai ser muito mais demorado para o paciente. E quando a gente fala de uma maxila que está atrófica, a gente fala de um enxerto muito grande, de um pós-operatório muito mais complexo, e o paciente vai ter que esperar com dentadura, por muito tempo aquele enxerto cicatrizar, numa segunda cirurgia realizar os implantes, para que num terceiro momento a gente consiga colocar os dentes fixos sobre os implantes que foram instalados. Quando a gente trabalha com implante zigomático, a gente volta na técnica ao on-for com carga imediata, porém trabalhado num implante que a gente tem mais acima da maxila, que é nessa região da maçã do rosto. Dessa maneira, quando a gente opta pelo implante zigomático, a gente consegue, numa única cirurgia, instalar os implantes, buscar a carga imediata e devolver os dentes fixos do paciente em pouquíssimos dias. O grande detalhe do implante zigomático é que é uma cirurgia mais complexa. Ela precisa que o cirurgião domine mais áreas faciais, que ele tenha uma curva de aprendizado. De preferência, aqui na Santeio, a gente faz essa cirurgia com cirurgião bucomaxilofacial, que ele tem mais experiência em cirurgias complexas, o controle clínico do paciente, os cuidados pré-operatórios são redobrados. A gente prefere que essa cirurgia seja feita com sedação médica, para que o paciente seja monitorado durante todo o processo, e a cirurgia transcorra com bastante tranquilidade para esse paciente. O implante zigomático é uma realidade, uma esperança para aquele paciente que usou dentadura durante muitos anos e que recebeu a notícia que o osso da maxila está totalmente atrofiado, que precisaria de um enxerto muito complexo, ou até mesmo que esse enxerto não é viável, porque a gente consegue utilizar um osso fora da região aqui da boca, que é o osso do zigomático, mas o paciente tem que ter ciência que exige um processo de diagnóstico muito mais elaborado, que o paciente tem que confiar no profissional, que ele precisa encontrar uma clínica que realmente domine essa técnica para fazer todo o procedimento com a segurança que é devida. Na descrição desse vídeo tem um link onde tem um texto completo, onde eu explico todos os detalhes para você tirar suas dúvidas em relação ao implante zigomático. Aqui embaixo nos comentários você pode mandar uma dúvida que eu mesmo vou responder para você. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.